O carvalho português ao cerquinho é dos carvalhos com maior área de distribuição no nosso país. Sendo indiferente quanto ao tipo de solo, apenas exige um solo um pouco mais úmido e profundo comparativamente à azinheira. No entanto, os carvalhais, onde era dominante, assim como de outras espécies de carvalhos, estão praticamente distintos. Desde a grande desflustração na época dos descobrimentos, nunca mais houve uma política de rearborização. Já lá vão mais de 500 anos. O carvalho português é um mar que pode atingir 25 metros e a sua folha é marchescente. Significa que a folha quando cai, ao mesmo tempo começa a surgir as folhas novas. E o seu formato é um bocado variável, pode ter dentes ou lobos quase até à base. É lisa na página superior e tem alguma pilosidade na página inferior. A bolota quando amadurece cai da árvore e quando tem esta cor, verde claro ou um verde acastanhado, significa que caiu recentemente. A que não consumirmos logo, temos de a conservar com a maior rapidez possível para evitar que ganhe bolores. Uma vez colhidas as bolotas, temos então que as lavar e selecionar. E uma forma é precisamente, as que ficarem a boiar, estas não estarão em condições porque terão um parasita que é muito frequente, que é o gorgulho. Como estão a ver aqui. Quando temos sol disponível, podemos secá-las assim, em cima de tabuleiros, ou então, de preferência, num secador solar que nos concentra mais o calor e elas secam com maior rapidez. As bolotas que estão com uma cor mais clara, são as que estão mais secas. Quando não temos sol suficiente para secar a bolota, temos que utilizar o calor do forno, sempre que o utilizamos, por exemplo, ou então, pôr a baixas temperaturas com ventilação e, de preferência, com a porta um bocadinho aberta. E terá que ficar assim alguns dias, até ficar completamente seca. Quando a bolota está bem seca, em algumas, não em todas, mas em algumas, ouve-se o barulho da bolota a deslocar-se no seu interior. E para as descascadas, como são pequenas quantidades, podemos simplesmente usar o quebra-nozes e aqui temos a bolota perfeitamente descascada, sem esta película que a reveste. Outro processo para descascar a bolota seria, em fresco, a salas, no forno, durante 15 minutos, a 200 graus, mas com a bolota de carvalho cerquinho, há um problema que eu verifiquei, que é a dificuldade de limpar completamente bem, nem todas abrem a casca, nem sempre a casca abre e, por outro lado, fica esta película muito agarrada e torna-se um bocado moroso, por isso eu prefiro o método de secar muito bem primeiro. Agora, para a triturarmos e fazermos farinha, esta bolota está demasiado rija, não dá para a picadora, um, dois, três, e então temos de demolhar, ao mesmo tempo também retiramos alguns taninos, este tom acastanhado é precisamente por causa dos taninos, e depois, agora sim, com a bolota reconstituída, podemos triturar e aqui temos a bolota em farinha.